Salve rapaziada, eu vou beber aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação analisar de uma batalha que puta que pariu, o cara tá me pedindo essa batalha miliano, manda começar essa brincadeira, peço encarecidamente seu like, eu sou inscrição no meu canal, porque todos os dias eu trago 3 vídeos pra vocês, e esse é o terceiro vídeo do dia, parar de falar com essa voz, e também se você quiser me ajudar mais ainda, se inscreve num outro canal que tá na descrição, que é o canal onde eu vou lançar meu primeiro som, A vida é uma loucura, mas abraço, vai lá porque eu sou um gênio louco, tá mais um verso pra você aí ó, dia 22 do 4, lanço meu primeiro som, puta cana, e é no outro canal, não é nesse aqui, porque esse aqui né, é só pra reação de batalha, som, compilada e outras ideias, aquele vai ser o meu canal de sons, tem mais sons depois? Futuramente sim, ao longo prazo a gente vai soltando vários aí né, quero ter muitos sons aí, ao decorrer dos tempos, esse é só o primeiro, Então se inscreve lá, fica de olho, e bora pro vídeo de agora, o vídeo de agora é Vito vs Devilzinha, batalha do Coliseu, o cara pediu pra eu trazer com nota, não vou trazer com nota, porque É, eu tô priorizando as análises com nota em batalhas que muitas pessoas pedem com nota, e como só foi ele, eu não vou trazer porque eu acho que é uma dúvida talvez dele né, quando são muitas pessoas tendo a dúvida de quem ganhou, aí eu trago com nota porque Eu entendo que há realmente uma divisão de massas né, um grupo que acha uma coisa, outro que acha outra, então por isso que eu não tô trazendo, até porque a nota eu vou trazer mais como uma coisa especial aqui no canal Antes eu trazia em todos os vídeos, e eu vi que flopou, o pessoal enjoou, então eu prefiro muito mais agora deixar parte da minha análise falando mais coisas sobre a batalha, e notas só em batalhas realmente que são muito difíceis de ver quem ganhou Essa aqui falaram que o resultado foi injusto, vamos ver, isso eu vou me arrepender também de não ter feito por nota 3, 2, 1 A batalha é a capela, por isso vou te matar, pois isso emite na minha frente, de você só sinto dó A batalha é a capela, desse jeito que eu gosto, uma voz natural conquistando as pessoas ao seu redor É isso, eu uso de punch, não te dou chance, eu uso de punch, faço de improvisação Brincando de métrica, aquilo que você não faz, você quer conceito de interpolada e construção? Não, eu rimo de repente, tu quer ensinar métrica pra quem vem do repente? Tu quer agora fazer que teu corpo é torto, a batalha é a capela, que é pra velar teu corpo? Eu vou rimar daquele jeito, provando que nesse momento você é um cavaco Tu quer ensinar a fazer métrica, máximo respeito, sobre métrica não falo, eu simplesmente faço Por isso que rimando no beat você flopou, se eu estiver morto eu vou no meio do meu velório Pra rir das pessoas que enquanto em vida nunca me abraçou Aí nesse momento eu faço uma rebelião, eu vou provar que eu sou teu irmão Que além de te matar, chamo mais três pra carregar o teu caixão Tudo bem, não faz isso que desce né, por isso que rimando agora eu já trago minha proposta Point line é devilzinho aposta, pra carregar meu caixão tem vários, mas pra ajudar não tem costa Pra ajudar não tem costa, agora você merra a minga, vai ser dois Um pra tu ir, um pra tua língua, pode crer E agora eu vi tu te deserta, tem ninguém pra te ajudar, não ajuda, fala merra Morra na cara de pau, tu é um horror, um pra mim e um pra minha língua Sua rima do Yongui contra o Salvador Toma vergonha da sua cara, que é previsível, usando decorada pra me permitir horrível Me mandaram essa rima aí, São Paulo o que é que tem? Se eu mandar pra tu é que tu fala muito também, entendeu? Saiu bem Me fala quais palavras no mundo não foram ditas É, isso é uma coisa muito difícil mesmo, eu vou falar depois sobre isso Isso é uma coisa muito complicada Um a zero, ouvi tu Um a zero, ouvi tu Tá um round bom Alô, vamos botar um ritmo bonitão Quem acha que foi a debilzinha, faz barulho Quem acha que quem levou foi o Vitor, faz barulho Vitor, Vitor Vitor, Vitor Vitor, a zero, vamos pra próxima Vai da merda Vai da merda Irá dar fezes, irá dar fezes, vai Irá dar fezes, vai Irá dar fezes, vai Quero energia mesmo, caralho Puxa aí, rapaziada Aumenta um pouquinho a lação, um pouquinho o beat Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho, meu mano Agora tá no volume certo, quer energia com a Liseu Que só a gente tem, certão Wow, 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 wow Viram dois MCs pra cair pro baggy O que que vocês querem ver? Sound good, sound good, sound good Viram dois MCs pra cair pro baggy O que que eu falo se eu quero porra? Sound good Wow, 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 wow Bota ele, filho da porra Enquanto a gente vem, que a levada que o Vitor manda bem Não convém, você sabe que eu rimo na moral Aqui tá muito boa capela Porque a gente tá sentindo da plateia o energia natural Só que nesse momento o Vitor vai chegando tranquilão Deixando a galera eufórica É que o Vitor rimando eu já era tanta brisa Que a galera vai me chamar de energia eólica Aí eu sei que você não vai entender Que nesse momento a minha rima é obra-prima Aqui tô no momento, eu te chamo de gata-vento Quando eu tô no evento, a dez vizinho cata-rima Agora que eu venho pra te dizer Nesse momento você é ingrato Enquanto eu sou gata-vento, você vem pra cata-rima Tá apanhando e você não tá vendo Que tá sofrendo de gata-rima Ok, por isso fica longe de mim Não encoste em mim De você quero distância Quanto a devuzinha você tenta até Depuxar a rima Mas a rima no aqui tem só da ânsia Talvez eu não acho engraçado desse MC Por isso agora eu vou me expressar Tudo bem, hoje em dia eu tô mostrando a minha voz E falando demais Porque eu rindo com o meu doce lá Ou, eu domino nas notas musicais Eu sou uma pensada diferente de você Demonstrando o conceito Quando eu faço minha rima E também tô fazendo Eu sou do RAB Vocês notaram que ele falou De energia eólica Tudo bem, eu desenvolvo nesse fim Valeu, Dima, MC Tá rimando pra caralho Vamos fazer o impeachment desse MC aqui Aê, já te relata, pessoal Eu falo pra você Dó, relífas, só, lá, si O RJ é quente Mas eu sou do Nordeste Aí devuzinha te falou Faz só lá, sim Aê, você se cala Porque nesse aparelho Eu te dou aula Agora você se cala Que eu te ponho na jaula Você entende de química Que eu tô rimando um jaule É que o Rio de Janeiro É que o Rio de Janeiro É calor pra caralho Por isso que rimando Agora aqui eu tô na pista Mas o Brasil Ele se torna muito hipócrita Vive na luta temperada E ainda é racista Você parou para pensar Algum hipócrita Isso acontece Ei, viva, não tô sereno Hoje minha rima é um veneno Como vivemos em um país Racista E a maioria é moreno É que eles querem calar minha boca Aí devuzinha, por favor Alguém não calha O Brasil, a gente sai Da clima tropical Matando uma censura Rimando igual tropical Nossa, ele é bom Suave E agora Eu até cabe os teus córnios É que falei de tropical Não é trópico Mas vi, tu tá rimando Até o trópico de Capricórnio O que seria? A liberdade de expressão Por isso o papo Que eu mando no beat É quem me quer Vamos pegar o exemplo Você é do Mornac Liberdade de expressão Na liberdade Pra falar merda Que tu quiser Tá? Você tem que ter Teu fonte A liberdade de expressão Tem um programa Que eu tenho também É que eu tenho que alago MC que é fraco Que tá rimando na minha frente Infelizmente Todo o seu talento Como é ponte Eu já apago É porque ela falou De podcast Então com tua gira Vou te matar Porque a gente sabe Pensa diferente Eu não tô no podre Mestre a te matar Então pode pá Bagulho é muito suave Eu tô suave Agora eu vou mandar Até um salve-panel É que eu vim pro Nordeste Pra gravar Porque a minha referência Seria o H.J. e o Coen Tudo bem Foda-se Quem é sua referência Rimando agora Te mata aqui na instrumental Antes de buscar referências Ao meu redor Eu tive que virar Meu maior referencial Você entende Como é isso? Você entende Como é isso? É isso nessa vida Deve eu estar te dando Uma costa Você não acompanha Tá aí embaixo Meu velho Eu tô batendo na batida Foi Tchula É, não foi terceiro Deu Vitor É, chapão Deu Vitor mesmo A Devilzinha mandou muito Na última punch Mas uma punch Apenas não define Ela teve dois erros E não tem problema Deu Vitor mesmo Mas vamos pro terceiro Se for o 2x0 Mais o terceiro O outro ganha É complicado A Devilzinha é monstra também Ela tá com um mecanismo Igual o meu Ela tá com um problema Igual o meu Eu vou citar no final Até porque ela tentava Arrumar isso aí Porque isso aí me fode também Eu tô falando Eu disse pó e laranja Governo do suco sangue O que vocês querem ver? Sonho E pó e laranja Governo do suco sangue O que vocês querem ver? Sonho Tudo, 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 tudo bem Tudo bem E mais em 3, 2, 1 A gente tava até falando de governo Acho esse assunto interessante Quando eu faço improvidação Por isso a Devil tá fazendo de improvida Demonstrando nesse vídeo Agora toda a sua ação A nossa grande diferença como MC É que rimando aqui eu não te tampo Alguns tem teoria de Getúlio Vargas Enquanto outros só conhecem o polisteto de Cachalo Branco Sobre político do Brasil Sente o relatório inteiro Tu quer falar o que da vizinha? Duvido nada se tu votou em Gabriel Monteiro O bagulho é doido Acho que você tá maluco O fim de Pernambuco É sem suco O tangue é só da fruta A vida é o puro suco Nossa, o Bito tá rimando pra caralho Taca métrica é muito diferente Eu sou artista Eu sou MC E também eu sou pobre E mano eu sou essenta Não é questão de vitivismo Mas como eu vou votar num cara Que sempre propagou contra a minha existência Eu sou o que é o que é isso Tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou te explicar uma parada Já chegou bem claro Hoje mano eu tô pronta pra abate Eu não sou contra a polícia militar Eu sou contra como a forma que ela age Eu entendi Tá tudo colecionado Mas se eu tivesse um vereador desse Devilzinha eu mudava de estado Ele tá fazendo uma perifícia É, eu tô passando um regionalismo O Vitor tá caindo na armadilha Tá atacando o Rio O Vitor tá caindo na armadilha Bate de frente que eu faço de free E mano agora eu sou MC Você não entende Crivella Tentou censurar a Bienal Mas não censura esse MC Então pare de travar Percebe porque eu te bato tanto Esqueci Crivella Foca na Trivela Chute de três dedos E você vai pro canto Uou Uou mulher doido E aqui tá tudo conectado Agora que eu já te deixo enfermo Acabei com o governo Eu cheguei desgovernado Eu vou te explicar uma parada Pois mano agora no beat eu já concentro Como eu tô fazendo o que MC Eu não acabo com o governo Entro dentro dele como vírus e destruo por dentro Uou Esse é meu conceito Rimando eu sou potente Você tá tomando uma gota Você não entendeu que a devilzinha é diferente De você ela faz diferente Já que você tá enchendo tanto saco Me dê uma cerveja por amor Uma por um malte Ela vai ver a tinta do sistema Achava que político era somente Nicolás Walter Bagulho é muito doido Sabe que agora Você já apanha Próxima política Tu faz a campanha Tu vai me ver lá na frente Quer rimar bem? Tu me acompanha O cara nem tá aqui para se defender Mesmo assim você citou um cara que é MC Que também foi pro nacional como você E também representou todo o seu free Qual o problema de ser político? Eu vou te explicar uma parada Pois o seu pensamento ele se perdeu O problema de ser político É que infelizmente dentro da política Não tem gente como eu A capela é muito melhor Eu amo batalha a capela Isso, vai mal Já que eu venho rimando a capela Sabe que aqui você tá na sede Teríamos políticos bons Se geral pensa direito Antes de apertar um verde Aí eu vou virar diferente Porque minha levada é noturna e diurna Galera sabe que apertar o verde É mais consciente Quando você faz certo na urna O cara é boa hein Esse terceiro foi o grau Esse terceiro foi o grau Quem acha que levou Vai ter milzinha faz barulho Mas quem acha que levou essa Foi o Vitor faz barulho Vai confirmar Vitor Devilzinha Devilzinha pra próxima Ó Complicado Complicado Mas falar só uma coisa antes De eu falar do resultado Aquilo lá que o Vitor falou no começo Que a devozinha falou Pô você usou a rima Ele falou Me fala uma palavra que nunca foi dita Algo assim É muito complicado isso Porque eu realmente não acho Que o Vitor decorou Pegou a rima do Yonggi Né Mas de fato é a mesma rima Mas É parecida a ideia Tipo Mas é que na verdade Essa frase tipo Um caixão pra você e pra sua língua Essa rima nem é do Yonggi Acho que foi o Yonggi que mandou pro Salvador Ou ao contrário Não lembro É uma frase popular Né Essas frases Filosóficas Ditados populares Provérbios Coisas assim É Geralmente Não tem muito o que fazer Alguém vai usar na rima E todo mundo Pode pensar nisso Né É que nem aquela do Quer ver? Agora eu esqueci O que eu ia falar Enfim Eu não vou nem citar exemplos Mas É muito complicado Porque se é uma coisa Popular Não tem como falar Que a rima é de outra pessoa Tá ligado? As pessoas podem pensar Na mesma ditada popular Na mesma frase conhecida Frase filosófica São coisas assim Difíceis de entender Como a gente pode votar Por isso que quando você é jurado Você não pode levar em conta Esse lance de decorada Você tem que avaliar a punch Como se você nunca tivesse escutado A não ser que caia em dois cenários Uma coisa tipo assim No mesmo dia Teve a batalha E o cara usou a mesma rima Ou se é uma situação Onde você já viu Esse MC usando essa rima O mesmo MC Né Porque aí você vai ver Que pô O cara repetiu a rima Né Agora se ele tá usando Uma rima que outra pessoa usou Não tem como você falar Que o cara tipo Roubou a rima decorada Por mais que na batalha A Devil tenha falado isso É óbvio que ela ia falar Porque é jogo de cintura O jurado não pode avaliar Desse jeito Porque senão Ele vai estar sendo parcial Vai falar É Você tá usando rima do outro Mas tipo assim Esse rima do outro É baseado no que ele sabe Vou te dar um exemplo aqui Supondo que o Que o Eu ia falar O Devilzinha e a Vitu Supondo que o Vitu Mandou essa rima E foi decorada mesmo Ele pegou do Do Yonggi E a Devilzinha Mandou alguma rima Que ela pegou Sei lá Do Magrão Mas eu não sei Dessa rima do Magrão Eu não vi a rima do Magrão Mas eu vi a do Yonggi Eu vou estar sendo parcial Eu vou estar falando Que só o Vitu decorou Sendo que a Devilzinha Também decorou Você entendeu o que eu tô querendo dizer O exemplo Então não dá Pro jurado Ele qualificar como decorada E dar menos nota Pra uma rima Que mesmo que ele já tenha Escutado outra pessoa mandada Ele fazer isso Entendeu Porque tipo As vezes o cara realmente Pensou aquilo A gente não tá na cabeça Do cara pra saber A gente só pode qualificar Como decorada Se foi no mesmo dia Se foi no mesmo evento O cara ouviu Você viu que o cara tava lá Tipo Ou se o cara Mandou a mesma rima Que é aquele exemplo Do Kant Na aldeia Que eu já falei Aquela rima do Mario Campion Mesmo Ela não tem tanto impacto Porque ele já mandou Muitas vezes Você entendeu Então Essa que é o lance Tá ligado Tipo Não dá pra gente Avaliar a decorada Baseado no que o outro Mandou E sim no que o próprio MC Mandou Só deixando isso bem claro Na percepção de O que é um jurado Falando da batalha Cara O Vituta Com uma métrica Impressionante Ele sempre teve uma métrica Muito foda Desde 2019 Que eu conheço ele Mais ou menos 2018, 2019 Eu já achava A métrica dele foda Só que ele não tinha Tanta presença Ele falava muito baixo Agora ele claramente Consertou isso Ele tá falando mais alto Tá com a presença Muito boa E a métrica já Tá lá afiada Então Vitor é muito bom Vitor, Vitor Chama de qualquer jeito Tá com a métrica absurda A Devil Tá rimando muito Só que ela tá com O mesmo problema que eu Ela tá colocando Muita coisa Dentro da frase Quantidade de palavras Dentro da frase dela Não fecha O tempo do verso Eu tenho esse problema Então assim Sei lá A frase que Dá pra ser dita seria O garoto chutou A bola de futebol A Devilzinha Ela comete mesmo Erro que eu A gente faz o que? A gente pega e fala O garoto virou pra direita Esticou a perna Aí ele olhou para a bola Ele pensou Chutou a bola E a bola foi no gol E ele chutou a bola de futebol Tá ligado? Coloca muita coisa Tem que enxugar Eu tenho esse problema também E isso é um problema Geralmente de quem tem Que pensa em muita coisa diferente Não vou nem falar que tem muito conhecimento Porque vão falar que eu sou negocêntrico Apesar de eu ter mesmo Eu me conheço A Devilzinha também tem Então assim Eu acho que é muito de quem tem muita coisa na cabeça Tá pensando em muita coisa Às vezes Muita coisa de uma vez É mais ligado no 220 Ali pá Tem muita coisa pra falar Às vezes acaba enchendo O verso de muita coisa Eu tenho esse problema E eu acho que a Devilzinha também tem Não é a primeira vez que eu vejo ela Colocando muita coisa no verso Isso é um problema Na verdade é um problema Que vem a partir de um defeito E que tem uma qualidade por trás Que é o conhecimento A Devilzinha tem muito conhecimento Ela tem muita coisa pra falar Ela acaba querendo colocar tudo E acaba errando a quantidade do tempo Só que se ela conseguir enxugar isso Já era mano As punches da Devilzinha são muito boas As ideias que ela quer passar são muito boas Só que às vezes pelo excesso Ela acaba perdendo o time E acaba perdendo o round Então assim Primeiro round pra mim O Vitu dominou Dominou 1x0 O segundo Cara Aí assim Teve-se assim Rimas boas dos dois lados Só que a Devilzinha teve dois erros Ela teve um erro na fala E um erro de tempo Tá ligado O Vitu foi constante E apesar da última rima dela Ter sido muito foda Ainda assim cara Uma rima só não pesa Então eu voto 2x0 no Vitu O terceiro cara Aí já é bem difícil Eu acho que o terceiro Qualquer um podia ganhar No papo reto mesmo Seria justo qualquer um ganhar Porque Teve-se um dinamismo muito forte Só que ficou muito naquela coisa do Você faz isso Você faz aquilo Que são as Suposições Por exemplo Você se inscreveu no Gabriel Monteiro Ah você que não sei o que Ah que nananana Ficou muito nisso O Vitu fez um pouco mais disso O que é um pouco prejudicial Porque fica muito no âmbito Da suposição Ele também falou Do Nicolas Walter E não do papo reto Foge um pouco do ataque direto Em vez de sei lá Falar Ah a Devil Pro quintal batalha Você falou isso Agora você tá fazendo isso Tô vendo a sua contradição Aí poderia entrar Tipo sei lá Vou dar um exemplo A Devil não fez isso Que eu vou falar Mas Supondo que a Devil Em uma batalha Apoiou o Gabriel Monteiro Há muito tempo atrás Supondo que isso tenha acontecido Se o Vitu contextualiza isso Falar Ah mas você citou Tá batalha Pra depois falar Que ela apoia o Gabriel Monteiro Aí Ia ser uma punch Mas somente largar E jogar Que ela apoia o Gabriel Monteiro Você entendeu E por aí vai Foi só um exemplo Então acho que ficou muito Nessa coisa da suposição E por uma questão De quem argumentou melhor Dentro das suposições Sejam verdadeiras ou não Eu volto na Devilzinha No terceiro Então pra mim Aconteceu aquilo que eu não gosto Que é o famoso 2x0 Mas o terceiro dá o outro Porém o terceiro Poderia dar o Vitu também Se você acha que deu 3x0 Vitu não é errado Terceiro round Pode ser qualquer um dos dois Eu volto na Devil Mas eu volto 2x0 Vitu É isso Salve pro Vitu Salve pra Devil Dois MCs que eu quero enfrentar muito Só enfrentei a Devil Uma vez Num evento online Tive Digamos assim O mérito De conseguir ganhar dela Mas não é nada fácil Rima muito Mas quero rimar com a Devilzinha Presencialmente E quero rimar com o Vitu também Não me lembro se eu já cheguei a rimar com ele Agora eu não me recordo Se eu rimei faz muito tempo 2019 pra trás Mas não lembro se eu rimei Enfim Dois MCs que eu respeito muito Muito foda Coliseu é muito zica Mas acho que devem colocar jurado Só pra fechar Espero que o lance De não estar tendo jurado Não tenha sido por causa do Johnny Até porque eu não tenho problema nenhum Com o Johnny Já falei isso várias vezes aqui Espero que não tenha sido por isso Mas coincidentemente Desde que o Johnny Atacou o jurado no Coliseu Não teve mais nenhuma edição Com o jurado Espero que não tenha sido por isso Voltem a colocar jurado Porque Tem muitos resultados Às vezes que não são justos Certo? Lembrando que tudo é uma opinião Mas os jurados Dão uma nivelada Então Repensem aí Coliseu Acho que deveria colocar jurado sim Mas é isso Outros vídeos vão aparecer Dá um like Se inscreve no canal E segue no Instagram Bruno Valweb Tamo junto Satisfação E é nóis